Pedro Jorge Mural Com uma mulher bonita, cheirada como a flor Na melô, valendo um copinho cozinhado Com a pele macia, cheirada na tua cara Saiba mais, em frente, sai Um beijo bem quente Em mim tudo Chegou a hora de provar o seu bebê Chegou a hora de provar E o galeguinho se tremendo Vai, 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 vai Pedro Jorge Mural Tchaco, 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 tchaco Tô badalado, tô pipocado Tô badalado, tô pipocado Olha aqui o galeguinho, tá pipocado Eu sou o estilo Bota a mão pra cima e grita Pô, pô, pô Vai, 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 vai Vai, 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 vai A mulherada encosta Eu ligo o som do paredão e a galera gosta Tô badalado, tô pipocado Eu tô com a fixe perto E o Júnior tá estourado Sem ter mulher E chamou o Tadeusinho Tá bom pra fazer amor Sem ter mulher Eu sou o estilo O estilo namora E pica pá O estilo namora É biga pá E o bigode O galeguinho fazendo amor Eu sou o estilo Vão, 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 vão Pedro Jorge Mural Vão, 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 vão Vão, 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 vão Vão, 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 vã